Oi, Feliz Natal a todos, tudo bem? Eu sou Camila Moreira, vim ensinar a vocês um pavê delicioso com panetone ou chocotone que sobrou aí na sua casa. Vamos lá? Você vai precisar de um panetone, duas gemas, uma lata ou uma caixinha de leite condensado, quase 400 ml, é a mesma quantidade da lata de leite condensado, de leite integral. Essência de baunilha, uma dose de rum, um copo de leite, uma colher de sopa de amido de milho, uva passa hidratada para decorar, raspas de chocolate meio amargo para decorar, duas colheres de sopa de cacau em pó. Então vamos começar? O primeiro passo é colocar os ingredientes na panela. Vou dissolver aqui o amido no leite. Colocar as gemas. Aqui umas gotinhas de essência de baunilha. Aí aqui, a hora que começar a ferver, a levantar a fervura, só mais um pouquinho, ele já vai começar a engrossar. Olha lá, ele nem escorrendo quase ele está. Então já vou desligar e continuo mexendo para ele esfriar mais rápido e não engrossar tanto. Vamos picar o panetone. E já ir embebedando ele naquele copo de leite com o rum. E a gente já vai fazendo a caminha. Sempre você vai ouvir a piada daquele tiozinho que vai falar, é para ver ou para comer? Aí você fala, vai ver só. Depois de montado, vamos finalizar aqui com as uvas passa hidratadas. Pavê pronto, montado. Agora são, no mínimo, três horas de geladeira. Mas dá para fazer aí no dia anterior para servir no outro dia. Então, esse pavê já estava pronto. Ele já ficou mais de três horas na geladeira. Esse aqui, a única diferença do outro é... Eu fiz com o chocotone, ao invés do panetone. E o creme é o mesmo. Eu só acrescentei duas colheres de cacau em pó. Aqui nós vamos encerrar com raspas de chocolate para decorar. Só para dar uma graça, fazer como é fim de ano. Vamos fingir que é neve. Porque aqui no nosso noroeste paulista neva bastante. Então é isso. O pavê branco, o pavê preto de chocolate. Se você quiser misturar as receitas, vai ficar mais gostoso ainda. Espero que vocês gostem. Faça aí para a família. E Feliz Natal, Feliz 2019 para todos em casa. E aí Marroqu, a família. Marroqu, o pavê branco. Marroqu, o pavôanto. Marroqu. Marroqu. Marroqu.